Alfredo Gaspar, prefeito, 15. Sou um apaixonado pela cidade onde eu nasci. É um orgulho tão grande, uma vontade tão forte de defender, apoiar e cuidar da nossa cidade, como prefeito de Maceió. Porque sei que a nossa capital pode ser ainda melhor. É preciso ter experiência e coragem para enfrentar os desafios, melhorar a qualidade do transporte público, construir novos equipamentos de saúde nos bairros, fazer a diferença na vida de quem mora na periferia da cidade. Os problemas existem e a gente conhece, mas eu não estou aqui para fazer propaganda de problema. Eu quero ser prefeito da minha cidade para construir soluções, para a gente ter ainda mais motivos para amar essa cidade. É para isso que vocês contam comigo, para transformar amor em muito trabalho. E trabalho não vai faltar, Alfredo. Nós avançamos, mas é preciso mais investimento em drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação. Aqui no Clima Bom, as pessoas sabem a importância disso. O Nova Maceió passou por aqui e fez toda a diferença. Serão mais de 130 mil pessoas beneficiadas. E com você, Alfredo, tenho certeza, esse número será muito maior. Ainda temos muito o que fazer por Maceió. E vamos começar por aqui, pelo complexo de grotas entre o São Jorge e o Feitosa, com espaços para lazer, esporte, cultura e garantindo infraestrutura. E com o auxílio emergencial municipal, a gente vai dar uma força a quem mais precisa, principalmente na periferia. Não estou aqui para fazer propostas fantasiosas. A gente sabe o que fazer e como fazer, porque trabalha em parceria. É por isso que o meu apoio ao Alfredo Gaspar foi imediato. Alfredo é experiente, tem um trabalho firme contra a corrupção e a criminalidade, mas é, acima de tudo, uma pessoa do bem e testada na vida pública. Ter Alfredo na prefeitura de Maceió é ter a certeza de que a nossa capital vai estar afinada com as mudanças que a Lagoas precisa continuar fazendo. Vem, Gaspar! Chama que o diner... Chama! É 15! Chama, chama! E jogar junto, a gente só ganha. 15 é 15 é 15! Vai! Chama que ele não tem medo! Chama lá, chama lá! Chama, Alfredo, que ele recome! É 15! Chama, Alfredo Gaspar! Vai!